Hoje a gente começou uma grande experiência para ver o quanto nosso estômago aguenta. Nosso pequeno guia gastronômico, guia de supervivência gastronômica no centro de Porto Leandro. A gente começou aqui pelo Cabanhas, que é o alto nível da bagaça. E a partir daqui, a gente só vai descer. Você já comeu o vídeo de hoje? Não, é a primeira vez. Desce que sim. Eu nem comi eu de coração, mas eu vou no 3.3. Que tema. Eu acho que você não vai conseguir, hein? Toda clara. O legal do 3.3 é que ele custa 20 pila e com mais R$2,50 vem isso aqui de batata. E dentro, vem tipo tudo queijo do mundo. É certeza que isso vai te conturrar. É um desafio comendo outro. Desafio aceito. Eu tive que pular todo o pão. E o Marcelo vai conseguir comer tudo. O meu é as bocas, né? Mas em pobres, né? Ninguém foi até o final ali no Marcelo. Eu acho que tem queijo demais. Meio que não me entende. E achei caro. O tanto que eu comi. Coito. Tá bom, Breno. E esse? Sim, foi muito hipotético. Tô dizendo que foi caro. Depois que eu já tô de barriga cheia, né? Ah, não. Isso é o antes de boicada. Não. Foi o preço justo que tinha de filé e filé ficou, né? Tô suspeito pra falar, porque se fosse R$25,00 eu pagaria. O que vale é muito queijo. Eu gosto de queijo. E o filé é muito bom. Tu dizia isso com essa quantidade de comida no prato. É, não. É que eu não sou muito fã de pão. Mas, assim, ó. E o que eu gosto de queijo R$15,00 eu sou liberto com a família. Gordo. E o que eu gosto de queijo R$15,00 eu sou liberto com a família. Sai um canalha. E entra outro. A sensação desse país está muito bem